Em primeiro lugar, quero pedir perdão pelos meus pecados. Quero pedir perdão pelos pecados da tua igreja. Eu quero pedir perdão pelos pecados do povo brasileiro. Estende as tuas mãos sobre essa nação. Um povo pacífico. Um povo alegre. Um povo que acredita na família. Um povo de ideais de liberdade. Deus, estende as tuas mãos sobre essa nação. Livra essa nação de homens maus, injustos, corruptos, perversos. Que venham tempo de paz em cada cidade. De prosperidade. Que venham tempos de bonança e de bênçãos. Deus, olha para o Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. Aqui tem um povo que te teme. Mesmo com os nossos erros. Tu és o Deus da bondade e da misericórdia. Estende a tua mão sobre essa nação. Manifesta a tua justiça. Mostra que tu és Deus. Deus, eu te peço. Eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém.